Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, Rua Cândido Mariano 1380, telefone 3026-2800. Com uma estrutura inovadora e moderna, atendendo todas as exigências do setor de saúde, em um padrão internacional, a Cacemes inaugura a sua nova unidade, o Hospital Cacemes, marcando uma nova era para a saúde do MS. Veja! Com tudo pronto para inaugurar o Hospital Cacemes em Campo Grande, a instituição, antes de abrir as portas para o público em geral, convocou órgãos da imprensa do Estado para uma coletiva, onde foi apresentado em primeiras mãos os principais pontos do novo centro médico. Após o final da coletiva, o grupo realizou um breve tour pelos corredores do hospital, passando pelas salas de atendimentos modernas, montadas para receber diversos tipos de emergências. Já a noite oficial de inauguração foi marcada pelo discurso do presidente da Cacemes, Ricardo Ayashi, que ressaltou os diferenciais desta grande obra. Um hospital que, desde a sua edificação, se preocupa com a vida. Utilizamos aqui, governador Reinaldo, tecnologia de ponta, de construção limpa, que utilizou menos madeira, e ainda reduzirá o consumo de água e energia elétrica, um conjunto de ações que permitem o desenvolvimento sustentável e reduz os impactos ambientais. Um hospital que já conta com uma equipe de saúde e administrativa altamente qualificada, e que vem para somar com toda a rede de assistência à saúde e hospitalar de Campo Grande. Aqui, neste hospital, unimos tecnologia de ponta com conceitos modernos, eficientes, mas, sobretudo, buscamos a humanização do atendimento. Do centro cirúrgico moderno, equipado com a primeira sala de telemedicina do Estado, estamos preparados, inclusive, para contribuir com o ensino médico e das demais profissões de saúde. Trouxemos, ainda, um conceito de hotelaria para o hospital, humanizando os ambientes, cuidando dos detalhes, desde o acolhimento a uma alimentação diferenciada. Pois é assim que uma vida humana deve ser tratada. Para nós, cada vida é única. Nos últimos cinco anos, dobramos nossa estrutura de atendimento. Quase triplicamos o nosso patrimônio. Mas, mais do que isso, procuramos incansavelmente melhorar a qualidade da saúde daqueles que confiaram em nosso trabalho. Esse é o único sentido da nossa gestão. Pois só vale a pena participar da vida pública se for para transformar, para melhor, a vida das pessoas. O mundo passa por profundas transformações nas relações de poder entre os continentes. Debate a emergência de um crescimento insustentável da população, das cidades, o desgaste do solo e das águas. A poluição. E, ainda, temos que aprender a lidar com uma economia global cada vez mais integrada, cada vez mais sem fronteiras. E uma rede de comunicação global que conecta pensamentos e as emoções de bilhões de pessoas. Mas, ainda, temos que nos preparar para um novo e revolucionário conjunto de tecnologias biológicas, bioquímicas, genéticas e da ciência dos materiais que nos permitirão avançar e muito no tratamento das doenças e permitirão até recriar o tecido da vida. Que venha o futuro, porque, como disse a ativista de direitos humanos, Eleanor Roosevelt, O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Para nós, o futuro chegou. Muito obrigado. O evento recebeu um grande número de convidados entre funcionários, servidores, classe médica e autoridades do Estado que se impressionaram com o local que promete agilizar o atendimento médico na capital. Esses 110 leitos vão ajudar a fortalecer a estrutura de saúde de Campo Grande. Além de atender ao associado da Cacemes, também será uma oportunidade de contratação de serviço por parte dos governos, por parte de todos nós. Não tenho dúvida que é um caminho importante a gente poder fazer essa parceria e, principalmente, depois de muitos anos em que Campo Grande perdia leitos hospitalares, nós temos agora a oportunidade de ter entrega de novos leitos para atender a população do Estado. Desde a construção focada no meio sustentável até as instalações pensadas para serem as mais modernas do Estado, trazendo equipamentos de ponta, o Hospital Cacemes marca uma nova era para a saúde do Estado. É uma nova tecnologia onde não se perde material, onde a construção é feita com menos operários em mais tempo e a durabilidade, com certeza, será maior. Voltada para atender servidores públicos estaduais e seus dependentes, a unidade conta com estrutura de 14 mil metros quadrados, podendo atender até mil pessoas diariamente. É um sonho estar realizando isso e entregar esse presente para todo o servidor público do nosso Estado do Mato Grosso do Sul. Eles que muito anseiam a um atendimento de qualidade. Nós fizemos um hospital pensando na sustentabilidade, pensando no bom e melhor atendimento que a gente pode prestar, pensando em prestar um atendimento humanizado, pensando em que cada vida que chegar aqui é importante para nós e nós vamos dar o melhor para atender da melhor forma possível. Então, o hospital vem num conceito diferente. Nessa forma de atender o nosso beneficiário da melhor forma possível. E completo, onde ele vai chegar no hospital, ele vai ter o atendimento desde um exame simples até uma internação, até uma cirurgia de grande complexidade. Ele vai ter a possibilidade de utilizar o que tem de melhor de tecnologia e de conforto no atendimento. Isso vai estar disponível no nosso hospital. Então, é um motivo de muito orgulho poder estar entregando esse presente a todos os nossos servidores e tanto faz pela saúde do nosso Estado. Pronto para se tornar referência em procedimentos de alta complexidade, a classe médica está entusiasmada com as novas instalações e equipamentos que o hospital irá oferecer para atender os pacientes. Está moderno, o centro cirúrgico é lindo, é moderno, tem tudo o que a gente precisa, equipamentos novos, tudo de primeira linha. Eu acho que vai ser uma delícia fazer anestesia aqui dentro, acho que vai ser uma delícia atender aqui. A gente está muito entusiasmado de poder participar e entregar isso aí para a cidade, para os servidores. Acho que vai ser bem proveitoso, vai ser bem interessante trabalhar aqui. Essa é a nona unidade hospitalar inaugurada pela Caixa dos Servidores, que tem como principal objetivo levar um pronto atendimento de qualidade para todos os usuários do Estado de Mato Grosso do Sul, tornando a inauguração do Hospital Cacemes Campo Grande mais uma vitória conquistada. Hoje o hospital vem celebrar 15 anos de trabalho da Cacemes em pró do servidor público, da sua família, dos seus agregados. A comemoração, a representação do hospital é um trabalho árduo de muitas pessoas, de uma coletividade, que teve na gestão, com planejamento, com organização, o êxito de fazer a casa do servidor para quando ele precisar internar, para quando ele precisar de cuidados intensivos. Daqui a três meses a maternidade começa, então quando precisar também aumentar a família Cacemes através dos seus bebês, tudo muito inovador. Então esse hospital é a celebração da vida, embora mexa também quando a vida está com problema. Quero agradecer a sua visita aqui ao nosso site, o Amigo Internauta, e lembrar que você pode compartilhar essa matéria com seus amigos e também você pode ver ou revê-la quantas vezes você quiser ao Festas e Eventos TV, sempre junto com você. E aí E aí E aí Amém.